Música Olá, bom dia, são 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. O Ministério da Saúde recomendou a investigação de 7 casos de microcefalia aos órgãos de saúde de Manaus. A partir de agora, a capital passa a registrar no Boletim Epidemológico de Zika vírus todos os casos de microcefalia que surjam na cidade. O Ministério da Saúde estabeleceu aos municípios que qualquer caso de microcefalia investigado em área onde há casos de Zika deve ser considerado como provável consequência da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não há comprovação da relação desses casos com a infecção por Zika vírus. O Disque Saúde já recebeu 2.683 denúncias de locais com possíveis criadouros de Aedes e 1.577 foram executadas. Laje desaba e mata homem soterrado no Jorge Teixeira, Zona Leste. Francisco Gomes da Silva estava trabalhando na reforma de uma casa na rua 10 de setembro, bairro Jorge Teixeira, a quarta etapa, quando parte da calçada desabou e caiu em cima da cabeça dele. Francisco não resistiu e morreu na hora. Ele estava fazendo uma obra, provavelmente um arrimo para evitar que uma parte da calçada cedesse. E durante essa obra, uma parte da calçada veio a ceder na cabeça dele, justamente uma parte de concreto que bateu na cabeça dele e ele ainda foi soterrado por uma grande quantidade de barro. O corpo de bombeiros precisou ser acionado porque parte do corpo da vítima ficou soterrado nos destroços. Acionamos a Defesa Civil Municipal, que direcionou para o local também o MUC, porque provavelmente seria necessário. Mas acabou que a equipe trabalhando, nós temos uma equipe especializada que fez, que escavou a região dos lados. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu porque a obra já estaria comprometida. O caso foi registrado no 30º DIP. E nos últimos dias, tem chovido com mais frequência aqui na capital. Pois é, e mesmo abaixo da média, as chuvas têm causado muitos prejuízos na cidade. A região mais atingida é a Zona Leste. O tempo fechado é sinal de chuva. E quando ela vem, quem mora por aqui fica aflito. A situação é complicada demais. É tipo uma enjorrada de água, é alagação, né? E não é para menos. As casas construídas à beira de barrancos correm risco de desabamento. O terreno molhado aumenta ainda mais a chance de desastres. Esta aqui é uma das áreas consideradas de alto risco pela Defesa Civil. O local fica no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Só no ano passado, aqui foi onde teve o maior número de ocorrências. 140 no total. As principais foram 11 dialagações, 2 desabamentos e 29 deslizamentos. Isso sem contar os acidentes com os moradores. Não é a primeira vez que eu caio aqui. Sábado caí de novo. Por isso, os moradores improvisam. Adalberto e alguns vizinhos gastaram pelo menos 450 reais para colocar esse cano por onde, agora, a água das chuvas corre. Para amenizar o problema, porque daí para baixo ela já se espalha, mas é que ela concentra. A casa de Josiane, por exemplo, está em risco. É que bem ao lado da residência dela, este barranco ameaça cair. Preocupa muito, porque meus filhos saem para brincar, né? Aí eu tenho que botar eles para dentro de cá, para não devia dar chuva, para não cair. A Defesa Civil do município acompanha essas áreas. Segundo o órgão, são 734 locais como este aqui na capital. O Mauazinho, também na Zona Leste, é outro bairro que preocupa. As rachaduras nas paredes da casa de seu Carlos são resultado de muitos deslizamentos de terra. Caindo tudo, a prefeitura não resolve nada. Mais de 15 anos esperando para passar em uma casa, né? E até agora, nada. Pois é, e só na última quinta e sexta-feira da semana passada, choveu 69 milímetros aqui na Zona Leste. Além das chuvas, as lixeiras viciadas também são agravantes. E para evitar tragédias, a Defesa Civil colocou pluviômetros espalhados em diversas zonas de Manaus. Quem monitora e informa os órgãos competentes sobre a situação aqui no Mauazinho é o seu José. É que daqui, em uma hora de chuva, quando está chovendo muito grosso, até 30, 40 minutos de chuva, 50, já não traz prejuízo para a comunidade. Mas de 50 para lá já me preocupo. Eu já ligo para a Defesa Civil e informa a quantidade de chuva que cai nesse local. Sempre a gente está fazendo monitoramento, verificando os pluviômetros para que a gente possa estar mais próximo da comunidade, numa situação de desastre e dar uma resposta imediata à comunidade. Além da Zona Leste, a Zona Norte também apresenta muitas áreas de risco. Para quem mora nesses locais, o ideal é procurar um abrigo seguro. A Receita Federal começa a receber, a partir de hoje, as declarações de Imposto de Renda de 2016. Os contribuintes com renda anual superior a 40 mil têm até 29 de abril para entregar o documento ao Fisco. Para declarar, os contribuintes devem baixar os programas que já estão liberados na página da Receita. www.receita.fazenda.gov.br Se as declarações forem enviadas no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, mais cedo será a restituição do Imposto de Renda, que começa a ser paga a partir de junho. Banco da Amazônia divulga balanço financeiro e promete manter investimentos para a região. Ano passado, o banco liberou quase 7 milhões de reais para projetos de desenvolvimento socioeconômicos da região. E mesmo em tempos de crise, o valor foi 10% maior do que em 2014. O principal número do banco não é nem a última linha do nosso balanço, que é o lucro, mas os valores que foram investidos na região em 2015. Nós investimos 5,7 bilhões, agregamos 20 bilhões no PIB da região, geramos muito emprego, muita renda. Também outro fator importante é que nós crescemos as nossas operações em 10% em relação a 2014. O BASA é responsável por mais de 62% das concessões de créditos na Amazônia. Nós temos um orçamento para 2016 de 800 milhões. Hoje nós já estamos com 450 milhões em análise no banco. Já realizamos até agora superior a 80 milhões, com perspectiva de chegar ainda este mês a 100 milhões. E para 2016, a meta é continuar investindo em toda a região norte. O narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, que estava encarcerado na sede da Superintendência da Polícia Federal no Dom Pedro, zona centro-oeste, desde a última sexta-feira, foi transferido esta madrugada para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Considerado um dos líderes da facção criminosa, João Branco era um dos criminosos mais procurados do Amazonas, estando na lista da Interpol em 188 países. E estava foragido há dois anos, após ter mandado matar o delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso. Policiamento Ambiental de Presidente Figueiredo, no interior do estado, encontra cativeiro de jabutis em área de preservação ambiental. Um homem foi preso. Os oito jabutis estavam no fundo desta casa. Fiscais de meio ambiente de Presidente Figueiredo chegaram até o local, após denúncia anônima, de moradores que os animais estavam sendo criados num curral que fica numa área de proteção ambiental, invadida pelo suposto criador. A fiscalização da SEMA de Presidente Figueiredo sempre tem um trabalho de rotina dentro da área do parque municipal. E hoje, pela parte da manhã, os agentes que fazem a fiscalização de resíduos sólidos foram avisados, através de denúncia telefônica, dizendo que tinha um curral dentro da área do parque. Mas já que está localizado dentro de uma área do parque municipal, a multa já vai ser em dobro. Os oito jabutis foram levados para a Secretaria de Meio Ambiente do município e logo em seguida, soltos de volta à floresta na BR-174. O homem que mantinha os animais em cativeiro foi autuado por invadir a área de preservação e pagar a multa de mil reais por cada animal. 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Obrigada pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho